Olá, muita luz aí na vida de vocês. A verdadeira riqueza habita dentro de você. Você é rico, próspero e nem sabe disso. Há uma história que diz que um certo milionário tinha um filho, só que esse filho, ele fugiu de casa quando ainda era criança. Se perdeu e cresceu pobre nas ruas mendigando. Essa criança cresceu não sabendo mais quem era o seu pai e daí passou a ser um mendigo. Tem também na Bíblia a parábola do filho pródigo. Aquele filho que sai, larga a casa do seu pai, gasta todo o dinheiro, fica na extrema pobreza, sendo que seu pai é rico. Depois ele retorna. E nós seguimos a nossa vida assim, como esses filhos pródigos que acabam fugindo do pai. Nesse sentido, a gente acaba não despertando a riqueza interior. E essa riqueza interior é da crença de que como eu sou filho de Deus, não é me negar do nada. Tudo já tem abundância. Então, o que eu preciso fazer? Correr atrás dos meus sonhos, acreditar neles e manifestar a riqueza no exterior. Porque no interior... Primeiro no interior. Apesar que, como eu já falei, sendo filho de Deus, a semente já está lá dentro. O seu eu, o gúdico, o crístico, a supra-consciência já está lá dentro. Eu só tenho que fazê-la, né? Eclodir. E nisso, essa supra-consciência vai me suprir de tudo. Eu seguindo as minhas ideias, as minhas convicções e a crença de que sou filho de Deus, tudo vai vir espontaneamente. Então, tem muitas crenças sobre, agora, o filme O Segredo. Ah, você pensa, se realiza. Realmente, às vezes, o nosso desejo, a gente pensa e realiza. Demora um pouco para realizar. Mas eu, analisando o filme, na verdade, O Segredo, eu vi que todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu atraí de alguma forma. Tanto a parte boa, quanto a parte ruim, fui eu que desejei. Eu acredito piamente no segredo, justamente por causa disso. E o que é o segredo? É a lei da atração. O que é a lei da atração? Você acreditar em algo que possa acontecer, seja ele positivo ou negativo. Ah, mas Deus não deveria permitir isso. Deveria permitir a coisa negativa. Mas, gente, Deus já... Ele é onipotente, onisciente, e ele fez o quê? Nos deu o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você faz o que você quiser. Você pede e te darei. Você busca e acharás. É isso. Tanto boa quanto ruim. Alguém, por exemplo, que sai em busca de fazer maldade com outra pessoa e acaba sendo morta, acontecendo alguma tragédia com ela. O que ela buscou? Ela buscou coisas ruins para ela. Então, busca e acharás. Então, quando eu anulo dentro de mim a sensação de pobreza, de que eu não tenho, de que eu não posso, de que eu não consigo, eu atraio para mim todas as coisas boas, porque aí eu começo a manifestar a grande verdade de que eu sou filho do Criador. E como filho do Criador, imagem, semelhança dele, melhor, eu posso manifestar Deus agora, neste momento, na forma, então eu também manifesto a riqueza completa e absoluta. Manifestando internamente essa crença, eu manifesto fora tudo o que eu preciso para conseguir essa riqueza e viver esplendorosamente. Prosperidade significa ter saúde, ter tudo o que eu quero na hora certa, no momento certo, abundância de amor, abundância de riqueza, abundância financeira, não ter privações de nada. Porque quando eu tenho privações, quando eu moro num lugar que eu não quero, porque o meu dinheiro só me permite aquilo, então eu estou sendo prisioneira do meu dinheiro. eu só posso comprar aquilo, então eu estou me submetendo ao dinheiro e não ele a mim. Quando eu sou rica, próspera, eu mudo a situação, ou seja, eu vou comer o que eu quero porque eu posso pagar, eu vou ter a casa dos meus sonhos, eu vou morar lá porque eu posso pagar. Então o dinheiro é o escravo, eu mando nele. E quando a gente mora onde não quer, quando a gente come o que não quer, quando a gente tem uma vida que a gente não aceita, que não é digna, a gente está se inferiorizando, sendo que nós somos a imagem e a serenhança do que é Deus, nós somos Deus manifestado na forma. Então a gente tem que elevar a nossa autoestima, fazer fluir a verdadeira força do eu divino e aí com certeza manifestar todas as riquezas no aqui e agora. Gente, um grande beijo, dá um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe, dá uma gratidão. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.